Fala aí galera, aqui é o Gostlinho e eu trouxe pra vocês aqui um jogo muito interessante que o meu primo me indicou Cara, eu achei muito interessante mesmo, como vocês podem ver é uma cópia assim de Minecraft Porém não é bem Minecraft, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou entrar no tipo vermelho apertando 2 Vamos, eu acho que eu apertei já 2, aí Agora eu vou escolher minha arma, 1, 2 ou 3 A 1 é uma Assault Rifle, que é por exemplo como uma MK14, que atira single fire, sei lá, falei tudo errado Tá, a segunda é a MP5, é uma submetralhadora, então ela atira automático, né E a terceira é uma Shot, que eu vou escolher a segunda, né Vamos lá Eu acho que aqui é uma Capture Deflag, aí ó Esse aqui é o laguinho, tem tudo, é igual o Minecraft, tem até a pá, quer ver? Aí tem pá, tem bloco e tem granada Granada, 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 aí, granada Bem, e o bom desse jogo aqui é que, na minha opinião, a física dele é bem melhor que a do Minecraft Por exemplo, vou quebrar essa parte aqui Anda Quebrei aqui, quebrei aqui, tá, isso aqui não pode quebrar E vou quebrar essa parte aqui Olha lá, tudo cai Muito fera, velho, muito fera A física dele é bem melhor que a do Minecraft, porque o Minecraft volta flutua Aqui é a mesma coisa que eu quebrar aqui, ó Vou derrubar a árvore Caiu Beleza Agora deixa eu procurar o outro time, porque esse aqui é um jogo de guerra, né Aí, vamos procurar aí E o bom desse time é que, cara, é muito bom mesmo, muito bom Então, meu time tá ali, ó Eles tão fazendo alguma coisa Tô arrependendo a arma, porque eu gastei tiro Gastei bala, gastei tiro Tá Essa aqui é a nossa bandeira, eu acho Nossa Capture Deflag, então Essa aqui é a nossa base Como vocês podem ver apertando o M Essa aqui é a base Nossa base na direita do inimigo e é do outro lado Eu tô lá de azulzinho, em cima do xzinho verde Agora deixa eu ir lá na base do time azul Deixa eu fechar o mapa E tem que tomar cuidado, porque eles também podem estar avançando, então Eu acho que eu tô até vendo o movimento ali E o bom é que tem, é igual, é, deixa eu ver algum jogo Ah lá, eles pegaram o Intel Intel é a bandeira Tá, é igual ao, por exemplo, Call of Duty Ou qualquer jogo de arma, FPS Se acertar na cabeça, headshot Se acertar normal, não é headshot Tá, vocês entenderam Ah, morri E aí, ó, dá pra ver o último inimigo O nosso time jogando aí Ihihihi Ah lá, ih, eu acho que é hacker Todo mundo morreu Aí, vamos voltar pro jogo Boa Vamos lá pro, vamos dar a volta por aqui, ó Se você apertar Shift, você corre Se você apertar Ctrl, você abaixa E, ó, tem, tem uma certa dúvida nesse jogo Que o, o povo tem pra, ô, caraiba Ah, o povo tem pra, entrar Que é o seguinte, quando você baixa Você não joga Eu tava com essa dificuldade de perguntar pro meu time O meu primo o que aconteceu Mas, é o seguinte, você vai baixar o programa Mas, pra você jogar, você tem que entrar lá no site E numa parte, que tá escrito assim, play E aí, você vai apertar Ah, eu vi, tá uma lista de server Você escolhe o server que você quiser e entra Por exemplo, eu escolhi ecaptura e deflag Eita, morri Headshot, ó lá em cima, ó Head, guaxinim, não O, uf, mech Ah, aqui o guaxinim, headshot Tá, tem uns caras muito fera aqui Ou é muito hacker, não sei Tá E o, e o negócio de colocar bloco é o seguinte Se você mexer nas setinhas Você pode escolher a cor do seu bloco, olha Vou escolher, por exemplo, um, um vermelho O que que é isso? Ah, tô vendo ali, ó Ó o carinho ali, ó Vou pegar ele pelas costas Cadê você? Ah Viado Time, ajuda, né? Ó ele, cara Corrível Cara, e o jogo Nossa, eu fiquei jogando o dia inteiro ontem Cara, é muito viciante Apesar do gráfico não ser tudo isso Nem Minecraft É Apesar, na verdade, é melhor É menor que Nossa É pior, né? Que Minecraft Porém Você pode atirar, cara No Minecraft não tem isso Tem só arco e flecha Então eu acho que é um jogo muito bom E o bom dele também é que é online Você só pode jogar online Você chama seus amigos Ou entra num time E faz um vídeo em outro louco Ou Só se diverte mesmo O meu objetivo é fazer um vídeo depois Com alguns colegas meus Nesse jogo aqui Pra gente fazer Falar melhor sobre ele Sobre O Gameplay Porque eu não tô conseguindo matar ninguém Eu ainda tô pra Entrar pro lugar errado Deixa eu ver se eu consigo fazer Pelo menos um quilo Pra ver se não fica feio o vídeo Porém Vai ficar Deixa eu usar só a granada uma vez aqui Ah lá Vou tacar aqui E dá um dano desgramado Essa granada Tá Deixa eu ver aqui Se eu acho alguém Pelo amor de Deus Eu não acho ninguém Vou tentar até capturar A Intel deles Debaixo da água Na beira da estrada Ui Ui Ó a arma Ui Seguindo Opa Tem um buraquinho aqui Algum no meu time já veio aqui Sobe 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 Vai cacilda Tá difícil Ah Ai cara Cadê os nigos Não consegui entrar Deixa eu entrar Uh Vamos ver se a gente consegue matar alguém aqui agora Alguém Alguém Por favor Ai caí Ai não Não me mata Morrer Não Deixa eu matar alguém Por favor Por favor Ixi O cara foi me bater O cara é mais safado Eu quero matar alguém Deixa eu correr Ah Que isso O cara é hacker Ah mano Vou tentar só mais uma vez Lá galera Eu vou Talvez já terminar o vídeo Mas peraí Primeiro deixa eu tentar Ui Vamos lá Jesus do céu Me ajuda Ai cacilda Eu tô mentindo Meu Deus do céu Eu vou ficar aqui em depressão Ui Anda Pula Como vocês podem ver galera É um jogo muito Muito divertido Eu fico repetindo isso mesmo Porque ele é divertido Tem Ó Eu tô vendo Um negocinho azul Que eu venho Joga com seus amigos Pra você ver O tanto que vocês não vão se divertir Eu vi você Cadê você Cadê você Aparece por titio guaxinei Aparece por titio guaxinei Aparece por titio guaxinei Cuidado Olha lá Ó Ó Uuuu Matei Olha ali em cima galera Matei Uiii Ah não Eu perdi Eu tô comemorando Eu sou um bocó Eu tô comemorando Ah ganharam mesmo Não quero saber Tá bom galera Então Como vocês podem ver O time azul ganhou Porque eles capturaram No cintel Mas é isso aí Eu acho que já dei um game play Rapidinho Eu queria pedir desculpa Aí pra vocês Que eu tenho Não tenho postado vídeo Já faz muito tempo Acho que já faz Três semanas Quase um mês já E o Dragon's PK também Mas é pelo seguinte Assunto É que Eu e o E o Dragon's PK A gente estuda na minha escola E tá muito foda Muito foda Tem muita coisa pra fazer Muito trabalho Muito exercício Muita prova E Tá meio difícil Mas É isso aí Eu vou Pretendo ainda fazer mais game play Desse jogo aqui Um game play mais Ah Como Que eu posso Posso falar Ah é que eu posso mostrar Mais coisa Porque eu Esse aqui foi na verdade Um game play rápido Só pra eu Dar esse recado De que eu Eu tô Eu não tô postando vídeo E tal Mas eu espero Que vocês tenham gostado Mesmo assim É Morreu lixão Calma que agora Tentar treta 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 Acredito Não acredito Tentar treta Tá galera Então é Mas é isso aí Seguinte do game play Foi muito bem feito Apesar do gráfico quadrado Ele foi bem feito A jogabilidade é perfeita E cara É muito bom Muito bom mesmo E é isso aí galera Até mais E um abraço Falou